Fala galera do Lod Free Fire, mais um vídeozão insano aí tropinha. Hoje eu tô aqui com a Elisinha. E aí rapaziada? Com o Mob. Vamos junto. Com o Brabox, tropa. Tropa, o vídeo de hoje é assim, a gente vai jogar um squad que são ranqueado aí. E tipo assim, tropa, vai tocar uma sirena a qualquer hora da partida e a gente vai ter que tropar tudo. Tipo, arma, colete, capacete, tudo tropa. Então se trocar no meio de uma trocação, mano, aí é complicado tropa. Se trocar a sirena no meio de uma trocação... Trocar no meio de uma trocação, trocação. O que você acha que sai? O que você tá achando que sai? Meu Deus do céu, isso vai ser insano. Tô certo pra não tocar como nós tá trocando tiros, tiros e assar. Olha que ela tá ruxando, você vai ter que largar tudo que ela não vai entender nada. Que ela vai ficar assim, pô, o que esse cara não tá fazendo? Então bora que bora, tropinha. Bora tentar ir, deixa o seu like. Comenta em 10 vídeos aí, tropinha. Tamo junto, é nóis. Faz o L. Só bora, meus pichos. Tem um squadzão aí insano. E nós como? Sem um passarinho caindo igual... Não tem nada, porque não tem nada pra cair igual. Nossa, vários caras que caem. Um squadzinho. Eita, caiu um cara aqui comigo. Tem uma lenda aqui atrás, vou lá pegar ele. O cara aqui nessa garagem aqui. Tá isso, cara que não toque assim mesmo. Ai, tô de pitória. Damião, Damião. Uh, depois já. Ai, Gostinha, matei ele, morro aqui. Matei ele, morro aqui dentro. Boa. Ó, tem outro squadzinho atrás. Ai, que eu nem vi o cara. Ai, tô aqui. Que difícil. Ai, caiu pra um, J. Ó, lugar ali, morro. Calma aí, calma aí, tô acaminhado. Vê, tem, tem, tem. Boa, boa daqui. Ok. Boa. Salve, lezinho. Entendi nada que eu fiz aqui, né? Ai, ele aí, ó. Achou aí. Tá, foi. Ah, vem mais ali. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, é, Mauvi? É? E esse joga Free Fire, galera? Esse jogador, rapazes. Esse joga muito Free Fire. Eu achei que era do jogo, pô. Insano. Tá achou que era da onde o jogo, pô? Ai, o menino joga Free Fire, viu esse aí? Aí, ó, o menino. É prazer. Prazer, tá com duas, bate, velho. Não vamos pegar nenhum aqui, ó. Eu espero ele dar 150 e roubar. Bora ver. O cara bota a gila, ele vara. Puxa. Puxa, pensei que era já de novo. O pro, deu o cabrão. Também pensei que era. Tomara que essa sirene não toque no meio da trocação. Se tocar... Não, trocava... Imagina, o cara tirou o chan... Eita, eita. Troca aí, velho. Eu ia só falar esse, cabrão. É, mano. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, foi até dez que eu vou ter. Quem tirou? Porra, porra. Imagina, hein, mano. Esse cara aqui comigo. Ai, eu não espalho aqui, meu Deus. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Opa, deu um bem. Já roubou um aqui, velho. Já deu um capão, cara. Já roubou um aqui. Já roubou um aqui. Vem cá, eu roubi um aqui. Vem cá, eu roubou um aqui. Vem cá, eu tenho outro aqui. Ai, tem outro comigo também. Vem cá, eu não estou pensando. Eu comigo. Ai, eu morri. Tá comigo, tá me mostrando aqui. Um de vida, um de vida. Mata esse cara, pelo amor de Deus. Uma bala do peito já. Morri, o cara roubou aqui, velho. Fazer um aqui. Como é que eu sou? Vai dar pra lá. Vai dar precisa. Não sei se tem uma bala. Que cara aí ainda, mano? Tem, tem. Lula, manda. É que ela lá na frente. Mas é um miserável, cara. Ei, pessoal, que isso aí. Droga, 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 velho. Nossa, pô, pô. Mas quem é o miserável? Um, dois, três, quatro, rico. Uma miserável que eu faço sirene. Eu não tropei não, seu corno. Morreu, esse leão na pior hora. Vou botar um tiro, um fiatinho. Batei. Tá aqui comigo, tá aqui comigo. Batei, matei. Boa, mas sabe aqui, c******? Eu tava, não. Ai, nem que corno, mano. Namorando. Eu dropei as coisas e fiquei correndo, mano. Bora, bro, vai ficar caindo aí. Tamo junto comigo. Bora, moro. Caraca, o cara tá se olhando com a tua cara, bro. Tu vai deixar? Ele. Excelente. Eu salvei a tua vida, tu vai ser ingrato assim, hein? Salvo a vida de quem? Fez nada, seu mobai. Eu matei o cara, filho da mãe. Fez nada, mobai. Eu matei o cara, cara. Eu te finalizava, velho. Aí, vai pro reto. Ele te humilhou, mano. Aqui, cara. Olha o que eu vou fazer. Que é missão, cara? Por que chora, JJ? Meu Deus, mano. Tu vai morrer pro caro, mano. Bora, velho. Boa. O emulador todo, velho. Bugou tudo. Tá bom, acho que vai ser boiazinho. A ver marinha, filho. Nossa, a buzina aí tá legal. Eu tropei. Eu tropei na hora certa. Eu tropei na hora certa. Ainda bem, viu? Eu não era certa mesmo. Ô, mob, tu não tá droppando gelo, não, mob. Que gelo? Ah, tu quer que eu drope gelo, por exemplo? Não, gelo não. É só colete, capa e as armas, pô. Eu dei quase mesmo. Se vim, esse cara não ia usar, não. Não tem que ter trabalho de lutar depois. Porque são só 5 segundos. É, exatamente. São só 5 segundos. Se tu droppar tudo... Tá até... Tu droppar, tu vai ter que pegar tudo de volta depois. Ó, tem cara aqui comigo, As Lendas. Eu quase sei se demorei, gente. Não, tô chegando, Robinho. Meu Deus, tu deu-me só a capa aqui dentro. Três capas ali no que o cara marcada lá. Onde é que eles são? Lá no Roberto, em cima da casa da... Meu Deus, o cara não vai dar a cara, mas nunca atrapalha. Fica atrás daquele gelo aí, insano. Isso, ganhou. Bora, Láudio. Fica do zero, mano. Isso, vai tirar. Não, não, pode. Pode, pode botar gelo. Sim, pode botar um gelo pra segurar. Um, dois, três, quatro... Meu Deus, meu Deus. Tô tá rápido. É do que a gelar. Ele saiu. O cara soube o tempo, foi. Contou pra ele, tá vendo? Tá no moro, tá no moro, tá no moro. Aqui ali. Tá vendo? Só a perninha dele ali, ó. Insano. Eita, que sair daqui nada. Costa, costa. Tota, tota, tota. Deita ali. Tota, deita aí. Tem que tomar o sol, vem aqui. Ai, ai, como é bom da buia. Ai, como é bom da buia sendo carregado legal ainda. É, elezinho tá só o suco. Só de boa, sendo carregado, precisa fazer esforço. Mobi atirando aí, mano. Fala nada, né, Mobi? Todo mundo dá posição. Um, dois, três, quatro, cinco. Atira fake, reclama, e aí o cara vai lá e toca a sirene, e a gente fica de boa. Boa, é isso aí, Mobi. Gosto de ser ideia. Nesse momento, o cara da sirene tá como? Ficbolado. Ficou, mano. Agora já era, é só que a gente tivesse esse cara aí amanhã já. Agora de vir para a sirene. Ai, toma aí, Braboxx. Toma aí. Negócio que dói. Toma aí, Ninho. Eu errei essa bala, mano. Metinho, eu errei essa bala, mano. Mikiia. Você já viu o bicho que o meu irmão da Fazenda o Jelo do Nobru? Eu não. O que? 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 É aquele jeito que ele tá com o Jelo e depois agacha, tá ligado? Pô, é o Jelo de Maduro, né? Ele tá com o Jelo e depois agacha. Faz aí, mano. Não, deixa que eu faça. Olha aí, ó o Jelo do Nobru. É aqui, ó. Ó o cara não tira o leu aqui, ó. Ele pegou o outro, não tira o leu. Ai, meu irmão. Que papo, meu irmão. É, que eu tô tirando junto com a dança, então. É que você tá roubando aí, hein? Quase pegou, não. Quase pegou. Quase pegou. Quase pegou. Quase pegou. Quase pegou. Se joga aqui, se joga. Quase pegou. Que isso, mano? Aqui, eu tô aqui. Ó, ó. Gostou desse avanço? Que isso? Ó, aqui, ó. Esse aqui, ó. Aí, meu irmão. Que isso, mano? Gostou esse dia, meu irmão? Cara bugado. Ó, e esse aqui, meu irmão. Passou? O que foi? 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 A mulher sendo carregada, rapaziada. É aquele esquema, rapaziada. Gosto muito. Deixa o like aí. Já se inscreve no canal, meu parceiro. Irmão, tamo junto. Hoje a gente carregou o Elisinho. Eu peguei de Maquato. Então tamo junto. É nóis, meu parceiro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.